O que é, peraí, 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 última chance de um euro? Versões 1 a 3. É a última chance do euro CR7. Minha última chance de um euro CR7. Tem GCS, tem euro, tem nds, tem cinco estrelas. Tem CLS, tem ndg, tem nds, tem euro, tem um ndg. Que fracasso. Nossa, maluíssio. Nossa, paz doer. Nossa, que fracasso. Sim, ganho, eu... Então, vamos com a Camila ver que ela tá pra caralho, mano. Burri. Rapaz, vamos fazer isso aqui, que é daquele evento inútil. Qualquer coisa mesmo. Tudo isso vai pro mixer mesmo. Deus, amor. Agora vamos pegar. E aí Amém.